E aí galera do canal viajando com Kiko Bonese, saudações meu boa tarde, é boa tarde, você sabe por que? Que agora é 15 horas e 50 minutos, repito, sim, 15 horas e 50 minutos, e onde é que estamos? Olha o parafuso aí rapaz, oxe, pode puxar o zoom, parar e ver se não está o parafuso bem pertinho da faixa amarela ali, quem não viu, não viu, agora volta o vídeo para ver se não está ali, é, eu vi. Pega um parafuso daqui, ele dá um prejuízo no pneu, é para acabar, aí é para acabar com o cheque do leite. E aí galera, onde é que estamos? Estamos chegando em Itabuna, Itabuna, olha ali ó, Ilhéus, 38 quilômetros, Itacaré, 103, Salvador, nós estamos a 450 quilômetros. Esse viaduto aí, esse viaduto aí ó, essa rodovia, pegando sentido para o lado esquerdo, você vai pegar para o lado que vai para a Conquista, Vitória da Conquista. Sobe a Serra do Marçal, tudo certo, olha a placa lá, retorno Itapetinga e Vitória da Conquista, está vendo? É, então, estamos, estamos, estamos passando em Itabuna, um abraço pessoal de Itabuna, pessoal que acompanha o canal aí. Deixa eu fazer um comentário para vocês, para a minha alegria e para a alegria de quem me acompanha, que me segue aí, é, hoje eu tive, Eu já tive dois registros de encontro aí, é, foi com o Roque Rocha, também tem um canal aí no YouTube, ele trabalha num caminhão da, Bela Volpe, Capixaba, de Vitória, aí a gente parou, conversou, fizemos um vídeo, show de bola, né? Aí ele pô, vim embora, aí ele até postou o vídeo aí no canal dele, e tudo certo, né? Um abraço aí pô, Roque, valeu Roque Rocha. Ah, quem eu conheci também, nos vídeos anteriores aí eu me esqueci de mencionar o nome dele, tem um vídeo aí que vocês devem ter visto, um 1620 azul, passou, buzinou, até comentei, digo, é, porque o cara buzinou, né? Pensei que tinha acontecido alguma coisa, algum automóvel, alguma fechada, alguma coisa, mas não, era o Magnum, Magnum, seguidor aí também do, do canal, acompanha aí nos vídeos, e veio lá me cumprimentar, né? Pra frente aí de serra, dei uma paradinha na lateral do posto ali pra, pra tirar um congelado que eu tinha na geladeira pra fazer um almoço, depois, depois, mais pra frente eu ia parar, né? Então, vamos tirar o congelado pra chegar na hora do almoçar, tá pronto aí, daí ele, ele apareceu ali próximo ao caminhão, o Magnum, valeu Magnum, um abraço, ó, é, e agora há pouco também, hein, galera? Ali em São João do Paraíso, aí tava passando no contra ali um automóvel, branco, abanando, o cara com o braço pra fora, fez sinal, aí eu digo, acho que ele vai voltar, deve ser algum seguidor aí, aí eu vi que ele retornou no espelho, e digo, ele vai retornar, eu parei, daí parei no acostamento, lugar meio largo ali, aí a gente bateu um papo, fez um selfie, é, o Augusto e a Fátima, tavam passeando, os mineiros lá de, de BH, estavam vindo do Ceará, iam passar lá, em Honnápolis, iam pegar pra, pras praias ali, né, pro lado de Porto Seguro, Arraia da Ajuda, aqueles lados aí, aproveitando, né, a viagem de passeio aí, que bacana, né, que legal, e fizemos um vídeo, né, é, ele disse que vinha cuidando lá, será que vamos encontrar o Kiko, será que não vamos, que maravilha, né, e aí galera, olha aqui ó, momentos únicos na nossa vida, um paradinho aqui no acostamento, estamos em São João do Paraíso, né, acho que é aqui, São João do Paraíso, Bahia, BR-101, e pra minha alegria, e pra alegria, de quem me segue, me acompanha, está aqui ó, o pessoal que é de Belo Horizonte, mas está viajando, o Augusto, e a Fátima, olha só que beleza aí, eles passaram no encontro, acenaram, retornaram, e eu parei no acostamento aqui, pra dar um abraço pra eles, a gente fez um selfie, e fica registrado também, que, você pode ser o próximo, como eles também, não perca a esperança não, esse cara é gente boa demais, é uma satisfação tão grande, encontrar o pessoal que me acompanha, e, pra mim, fica guardado, são momentos únicos, quem sabe pode se tornar, outras vezes, mas vai saber quando, que a gente vai se encontrar novamente, então está aí, fica o registro, que fiquei muito, fico, fico muito honrado, por ter encontrado o pessoal aí, que me acompanha, são tantos, muitas vezes a gente, não consegue fazer um registro desse, mas fica aí, nos meus vídeos, que é que nem eu disse, você pode ser o próximo, ok? Um abraço pra vocês, um abraço pro Dom Augusto, e mais na Fátima, estão indo pra, pra Eunapolis agora, bora? Vai entrar lá pra Arraial, pra Arraial da Jura, depois pelo ano de hoje, a gente está vindo, e a gente lá para, isso, no Ceará, quem pode, pode né, eles estão passeando, e eu estou trabalhando, mas valeu, abraço pra todo mundo, obrigado, obrigado aqui, deixa eu dar uma abridinha, no vidro aqui, dar uma clareada aí, pra vocês verem, não está tendo muito vento não, pessoal, eu estou fazendo os vídeos aí, com a câmera na cabeça, que está sendo mais prático, sendo mais, mais prático, mais rápido, melhor pra editar também, tal, me desculpe aí, se não está tendo vídeo, de outras posições, a gente, trocou de rota, trocou de rota, e não estou indo pela Rio Bahia, estamos fazendo um teste aqui, pela BR-101, para ver, desgaste aí, de óleo diesel, gastos também, com pedágio, o tempo, os postos, ponto de apoio, vamos ver aí, o que que procede, e aí, de repente, trocamos, para inverter um pouco, a rota, como eu tinha que passar, em Vitória mesmo, daí, já aproveitamos, e fizemos esse trajeto aí, ok galera, me perguntaram aí, Kiko, mas tu passou pelo Rio de Janeiro, pela Avenida Brasil, pegando a 040, para depois pegar a Rio Magé, por que que tu não veio, pelo Arco Metropolitano, então, vou explicar para vocês aí, porque pelo Arco Metropolitano, precisa de uma licença estadual, do Rio de Janeiro, e para fazer 30 quilômetros, só que essa licença, ela custa, tem custo isso, se paga muito caro, então, uma licença, para passar, só das vezes em quando, não compensa, e, indo pela Avenida Brasil, para ela pegar a 040, aí não precisa, não precisa essa licença, está entendendo, é um trajeto normal, então, por isso que eu fui por ali, ok, olha o chapa lá, e aí Vinhedo, o chapa que a rede pega aí, para fazer algumas descargas, fazia, eu fazia, agora ultimamente, não faz mais, mas muito direto, nossa, está pertinho dos espelhos, ah, credo, quase que mistura as tintas, eu vou dar uma paradinha agora, aí no posto nego, velho, quem conhece, posto nego, velho, paradinha ali, porque daí é, é o ponto de apoio, aqui entra para Ilhéus, galera, aí ó, Ilhéus, Ilhéus tem o Marcos, o Marcos, está sempre colocando aí nos vídeos, Marcos de Ilhéus, um abraço Marcos, Ixi, agora o sol pegou com força aqui, deixa eu dar uma baixadinha aqui, aí, vai escurecer um pouquinho o vídeo, é, mas não pode prejudicar meus olhos, me ofuscar aí a visão, galera, me perguntaram então, como é que é a conexão aí, Kiko, podia mostrar para nós aí, o aplicativo, que você usa da GoPro aí, para conectar o, conectar a câmera com o celular, é fácil galera, não precisa nem mostrar para vocês aqui, no celular de vocês, tem o aplicativo aí, o Play Store, vai lá no Play Store, e na pesquisa, lá na lupa, se pesquisa lá, bota lá, Capture, Capture, o aplicativo vai estar escrito GoPro, ok, clica em cima, instala, e depois é só seguir aí, ó, seguir o que o aplicativo vai, vai pedindo, e você consegue conectar aí, a, a câmera com o celular, por que que eu faço isso, aí me perguntaram, pô Kiko, mas você está filmando com, a câmera e mais o celular, não, o celular não está filmando, o celular ele está aqui só, para uma base, para mim tem uma base, de como é que está o balanço, aqui para afirmar um pouquinho, para o pessoal dizer, ó, mas está balançando demais, essa câmera, não consigo ver, está me dando labirindite, sabe como é que o povo é, né, então daí eu tenho um acompanhamento por aqui, tem alguns outros canais, aí vocês podem observar, daí o pessoal fica mexendo muito, para um lado, para o outro, você não consegue centralizar, a visão, né, eu, quando vou assistir algum vídeo assim, que eu vejo que balança demais, eu nem assisto, né, nem, nem olho, já, já tiro fora, aí, aí, aí é o Poço Nego, velho, a esquerda, pena que o sol agora começou a pegar de frente, vamos sair aqui, para o acostamento, porque o acostamento aqui, nessa rodovia aqui, depois que você entra no estado da Bahia, é ruim galera, ave, creio, tem lugar que nem acostamento tem, olha o tamanho do parafuso que tinha ali, ficou bem no meio, tomara que não pegue nos pneus, deixa eu ficar ligado aqui, porque, porque, fica ligado no retrovisor, e no sentido contrário, fazer a coisa certa aqui, fazer a coisa mais certa ainda, o mais certo é eu fazer esse detalhezinho aqui, dá o mais seguro ainda, ai, aí, agora sim, balançou um pouquinho, fazer o que, e aí, não, Dá pra não cair na rampa, né? Beleza? Então, vamos lá abastecer aí, valeu?